Nós estamos sempre de olho também nos avanços da ciência e da medicina. E uma das notícias, e essa gente precisa de gente para explicar para a gente que tem conhecimento científico. Nós não temos, nós somos leigos. Que é o seguinte, um remédio em testes reverte leucemia em pacientes enganados. Veja bem, reverte leucemia. Um paciente inglês que participou de teste, um novo remédio contra a leucemia, conseguiu eliminar os sinais de câncer do corpo em apenas seis meses. Antes do tratamento, esse cidadão chamado Gil Murphy, de cinquenta e nove anos, havia sido desenganado pelos médicos. Aí nós então pedimos aqui a gentileza da participação do doutor Jair Schmidt Filho, que é diretor do departamento de hematologia do AC Camargo Cancer Center, que está aqui conosco. Doutor Jair, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Herói, doutor. E pra mim é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Doutor Jair, o que significa exatamente esse remédio em relação a essa doença que é a leucemia? Bom, Herói, doutor, é o seguinte, quando a gente fala em leucemia, na verdade são as leucemias, são mais de um tipo de leucemia que a gente tem hoje. E o comportamento da doença varia muito de um tipo pro outro, na verdade. Esse tipo de leucemia, no caso, que esse paciente tinha lá no Reino Unido e que foi testado esse novo medicamento, é a leucemia linfocítica crônica, que é o tipo de leucemia mais comum que a gente tem no nosso meio. É uma doença que normalmente ela acomete pacientes mais idosos, ou seja, a mediana de idade é o diagnóstico por volta de mais ou menos 72 anos de idade. E hoje, na medida que a população está mais longiva, a gente espera com que a gente diagnostique mais dessa doença. E é uma doença que ela tende a ter um comportamento crônico, ou seja, é uma doença que ela tende a ter uma evolução mais lenta e mais arrastada. Só que o que acontece? Ao longo do curso da doença, quando a gente precisa intervir com tratamentos, por melhor que eles sejam atualmente, chega uma hora que a gente esgota as opções. Então, a gente acaba utilizando as principais classes de drogas que a gente usa para tratar normalmente a doença. E aí, na medida que você trata uma vez, trata duas vezes, às vezes até mais do que duas vezes, chega uma hora que você carece de novos alvos terapêuticos para poder fazer o controle da doença propriamente dito. E aí, é a hora que entram novas expectativas com novos tratamentos que estão em fase de testes. Então, esse daí foi um deles, na verdade, tem diversos outros testes sendo feitos aí com outros medicamentos também, no tratamento dessa doença, dessa leucemia. E esse, na verdade, trouxe alguns resultados aí bastante animadores aí para a gente, mas claro que precisa seguir novamente com novos testes aí pela frente, para a gente ver se realmente a gente começa a ver mais casos com resultados positivos, assim como a gente teve aí desse paciente no Reino Unido, que foi relatado aí para a gente. Doutor Jair, esse cenário, então, de que leucemia é mais comum em pessoas mais idosas, ele vale também para o Brasil? É uma média mundial? Como é que é isso? Esse, na verdade, Heródoto, é para esse tipo de leucemia especial, que é a leucemia linfocítica crônica. Mas se a gente pegar uma leucemia próxima dessa, que é da mesma linhagem dessas células de leucemia linfocítica, a leucemia linfocítica aguda, aí já muda. Aí ela é mais comum em crianças, inclusive, em crianças, adolescentes, e normalmente o tratamento é bastante diferente da leucemia linfocítica crônica, porque é uma doença que tem um comportamento mais agressivo. Então, é uma doença que você trata com esquemas mais intensificados, muitas vezes indica fazer transplante de medula óssea, tem terapias à base de células geneticamente modificadas já disponíveis hoje no cenário brasileiro que trata esse tipo de leucemia na criança. Então, esse normalmente é o comportamento específico dessa leucemia que foi testada nesse paciente, no Reino Unido, que é a leucemia linfocítica crônica, que é a mais comum que a gente tem no nosso meio. Mas, além dessa leucemia, conforme eu disse, tem a leucemia linfocítica aguda que tem na criança, tem a leucemia mieloide aguda também, que ela é mais comum em adultos e em idosos, a gente também costuma observar um certo aumento aí da incidência, e tem a leucemia mieloide crônica, que é um tipo de leucemia que a gente trata com terapia-alvo, normalmente, que é com medicamento avioral. Então, ou seja, o comportamento varia muito de um para o outro, de um tipo e subtítulo que a gente tem aí desse próprio, desse grupo grande de leucemias que a gente tem aí, entendeu, Heródoto? Então, assim, a gente normalmente acaba individualizando bastante o tratamento para cada tipo de leucemia. Doutor Jair, uma boa parte desse tratamento, tanto para crianças, jovens e pessoas mais idosas, eles estão disponíveis também no Sistema Único de Saúde? Estão, vamos dizer assim, a gente hoje, vamos colocar assim, a gente tem alguns tratamentos, principalmente a base de quimioterapias convencionais e transplante de medula óssea, que hoje no SUS eles estão disponíveis. Porém, a gente teve a incorporação de novas tecnologias, isso para todos esses subtipos que eu citei para vocês. Novos medicamentos que chegaram, vamos colocar assim, de uma década para cá, em especial, e infelizmente a gente vê que tem um certo atraso na incorporação no Sistema Único de Saúde. Hoje a gente tem a aprovação da Anvisa, de muitos desses tratamentos, muitos vêm com custo elevado, infelizmente, e isso dificulta a incorporação no Sistema Único de Saúde, que a gente tem tabelas próprias que são reguladas por preço, de cada linha de tratamento, e às vezes acontece isso. Então, hoje, infelizmente, a gente encontra uma certa diferença entre o acesso na saúde suplementar, através do que a gente tem hoje no cenário privado, por planos de saúde, e aquilo que a gente tem no SUS. Mas, assim, a expectativa que a gente tem, por exemplo, de utilizar em estudos clínicos, como é o caso dessa medicação aqui, que foi testada aí nesse paciente do Reino Unido, se um estudo desse viesse para o Brasil, por exemplo, seria uma janela de oportunidade que a gente poderia oferecer para o paciente no Sistema Único de Saúde também. Claro que estudos, normalmente, você precisa preencher critérios, você precisa que o paciente tenha o perfil elegível para poder participar daquela pesquisa, para participar daquele estudo. Mas não deixa de ser uma janela de oportunidade a mais em termos de acesso, que é o que hoje a gente discute bastante aí, tanto no cenário público, quanto no cenário privado. Doutor Jair, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Tá ótimo. Heródoto, obrigado aí mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia aí para todos. Muito obrigado, doutor Jair Schmidt Filho, diretor do Departamento de Hematologia do AC Camargo, Cancer Center, conversando conosco, explicando aí de uma maneira bastante didática, interessante e tal, para a gente poder aprender com ele também, sobre essa doença. Eu, como leigo, falo ao seme, achei que era uma coisa só. Aí ele vem e explica direitinho para a gente que existem vários e vários tipos, e há tipos de doença que atingem mais velhos, como eu, e pessoas que atingem crianças e jovens. A gente muitas vezes vê crianças sendo, passando por tratamento de câncer, cabelinho rapado, aquela coisa toda, que nos comove muito mais. Mas aí está, portanto, então, a explicação clara do avanço da ciência e da medicina, quando faltam cinco minutos para as oito da matina. se inscreva? Se inscreva. E aí